Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda, só Umbanda. E hoje eu tô aqui, ó, dividido entre você e a tela, entre você e a tela, só esperando o momento dos 40 mil inscritos. E agora com 39.999, eu começo a ficar aqui mais ansioso do que nunca, né? Nos últimos minutos eu vim acompanhando um a um, desde os 39.990, eu tô acompanhando aqui. Aí eu faço as coisas do meu trabalho, volto pra cá pra acompanhar e acabo ficando aqui super ansioso. Enfim, espero que esse vídeo seja curto, porque quanto mais curto ele for, significa que os 40 mil chegaram logo, né? Espero que ele seja bem curto e que a gente não tenha que ficar aqui uma hora, uma hora e meia esperando, né? Eu tô deixando gravando, porque se eu ver que passou mais de hora aqui, eu vou cortar o vídeo. Gente, enfim, gente, de qualquer forma, 39.999 é um número muito bom, é um número excelente. É um número que nos permite efetivamente alcançar justamente aquilo que nós buscamos, que é o público Umbandista, os irmãos Umbandistas. Não são poucas pessoas, 40 mil inscritos. 40 mil inscritos são somente aqueles que clicaram ali no botãozinho pra se inscrever, fora muitos outros milhares que acompanham os nossos vídeos, que assistem, mas ainda não se inscreveram. Então, se você tá assistindo esse vídeo aí, clica pra se inscrever, clica pra fazer parte dessa grande família, pra chegar nos 40 mil inscritos, pra que a gente possa efetivamente comemorar, pra que a gente possa efetivamente seguir adiante com tudo aquilo que for possível fazer por vocês. Ó, chegamos então, 40 mil inscritos, e agora eu só tenho a agradecer. Agradecer pelos 40 mil inscritos, agradecer a você que se inscreveu, agradecer a você que faz parte dessa jornada, faz parte dessa caminhada. Cada pergunta importa, cada pergunta faz diferença. Cada um de vocês faz diferença nessa caminhada, nessa jornada. Então, agora nós chegamos aos 40 mil inscritos, vamos comemorar, vamos fazer live, vamos brindar, e rumo agora aos 50 mil, né? A próxima meta é os 50 mil inscritos. Então, vamos junto, ajuda a divulgar o canal, comenta, curte, compartilha. Vamos cada vez mais levar o nosso canal Umbanda, sua Umbanda, ao mundo, aos irmãos Umbandistas, a todos aqueles que querem aprender, querem conhecer com consciência, com sabedoria. Enfim, vamos lá, vamos junto, ó, 3 minutinhos de vídeo só, mas é o suficiente aqui pra ver a mudança dos 40 mil. E agora, muitos vídeos, muitas lives serão feitas pra poder agradecer, né? É só agradecimento a vocês. Logo mais aí, eu vou estar trazendo novidade também para os membros do canal, tá? Eu tô preparando uma série de vídeos aí pros membros do canal. Vou separar alguns vídeos também, alguns cursos exclusivos para os membros do canal. Então, você que é membro do canal, logo mais você vai ter aí novidade. E vamos seguindo aqui, vamos sempre inovando, trazendo algo de bom, algo de melhor pra vocês. Então, fica aqui meu agradecimento. Que nosso Pai Olorum possa abençoar cada um de vocês, cada um dos 40 mil inscritos. Eu não tô nem acreditando, eu olho pra tela aqui, parecia que esse número não ia chegar nunca, né? Então, que nosso Pai Olorum abençoe cada um dos 40 mil inscritos, abençoe fortemente a vida de vocês, o terreiro de vocês, a família de vocês, que dê muita saúde, proteção e paz. Vamos seguir juntos, vamos continuar assistindo, vamos continuar acompanhando. Vamos agora rumo aos 50 mil. Enquanto isso, a gente vai comemorando aqui, fazendo live. Vamos fazer live nessa terça. Se deixar, vamos fazer live na quinta, na sexta. Vamos trazer gente pra acompanhar a live com a gente, pra dividir comigo esse momento de alegria. Trazer, procurar algumas pessoas aí de grande destaque na religião, pra gente poder papear, pra gente poder conversar. Eu tô até meio perdido aqui, eu não sei nem o que falar pra vocês. Eu esperei tanto os 40, que quando a gente vê os 40 ali, a gente não sabe muito o que fazer, né? Mas tá certo, é isso aí. Ah, 40 mil é pouquinho, é pouquinho, mas pra mim tá bom pra caramba, tô muito feliz. Porque o objetivo do canal, quando começou, era falar pra 10, pra 20, pra 30 pessoas que tivessem interesse em aprender. E chegamos aos 40 mil. Então agora rumo aos 50, não é isso? E vamos aprender, vamos seguir, vamos evoluir sempre juntos. Eu agora vou ficar aqui apreciando esse número, muito bonito, né? E torcendo pra que ele comece a evoluir e passar cada vez mais. Então, muito obrigado a você que acompanha o nosso canal. Um grande abraço. Meu respeito, meu carinho, minha dedicação a vocês. Axé. 40 mil, ó. 50 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 mil, ó. Obrigado.